salve salve rapaziada continuação nossos vlogs aqui no litoral a gente está agora na praia de atalaia como vocês podem perceber não se esqueça de deixar aquele like no vídeo deixar aquele comentário também instagram samuca.jw link no instagram na descrição do vídeo desculpando aí a ventania que tá ventando bastante aqui como sempre né litoral venta muito mesmo a milícia primeiros momentos da milícia também na praia é isso aí vou também está fazendo aqui um teste é o o a primeira pesca no mar daqui a pouco no canal beleza olha a melissa correndo no mar ali a melissa quero pegar esse momento dela ali no mar bora moço correndo quero pegar esse momento da melissa aí o primeiro toque dela na água se ela só vou conseguir pegar e aí melissa e aí pequena você tá no mar é e aí olha a cara da melissa é primeiros momentos dela aqui no mar e aí olha a onda melissa cuidado com a onda melissa e aí e aí baseado a alegria dela aí e aí no mar primeiro primeira vez e aí primeira vez da melissa conhecer no mar olha só e aí e aí ela quer nadar igual a menina que leva aí e 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 aí mas ela tá top demais não esquece de deixar aquele likeão do vídeo deixa o likeão deixa o seu comentário também likes e comentários são sempre bem vindos aqui pro nosso canal beleza e a melissa aí tá aproveitando demais aqui olha olha a onda melissa segura a onda melissa iiii é rapaziada olha a natureza como é que é a natureza top demais hein não é a melissa não quer que segure deixa ver deixa ver deixa ver deixa ver deixa olha não quer que segure ela não quer ir sozinha meu deus sem saber nadar olha 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 como é que pode deixa ela ficar bebendo essa água não marcinha vai porrazinha com ela vai porrazinha vai por ela vai que ela fica bebendo essa água e dá dor de barriga o negócio olha olha melissa olha é rapaziada as maravilhas aí da natureza né top demais corre vem corre corre vem pega o papai vem correndo vem aqui vem melissa vem correndo vem melissa aproveitando demais aqui a praia primeiros dias dela na praia ó lá na frente aqui não sei se dá pra ver no vídeo tem aquelas hélices gigantes de geração de energia eólica se não me engano que não me falha a memória energia eólica beleza pra onde vem senhor nadando assim vem vem senhor corre melissa corre pra cá vem corre corre ui ui derrubou ela vem correndo pra cá vem ei melissa vem correndo pra cá vem vem ei corre pra cá melissinha rapaziada ela quer ficar parada mesmo ali gostou demais a melissa da praia mas também o local desse aqui top demais a gente não vem sempre a praia né mas quando a gente vem a gente tem que aproveitar bastante mesmo ei melissa melissa a melissa chamando a fabiana vai pra praia senta melissa senta assentada vem olha 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 ela quer ir pro fundo sem saber nadar olha como que a a inocência é grande tá vendo olha olha lá se vem quer ir pro fundo sem saber nadar pode um negócio desse não pode um negócio desse né melissa é bom o mar é ei melissa é bom banhar no mar é olha 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 É isso aí A distância que a gente tá E olha a distância que a gente tá da praia Daqui não dá nem pra ver Quer dizer, a distância que a gente tá Do local que a gente fica Das casas lá E é isso aí, né? Simbora, marcha, né rapaziada? Agora Olha a reação dela Areinha Pega, pingou coisa aqui na lente agora Limpou? Eu acho que limpou Fecha a boca, mulher Uhul Diz aí, pessoal Olha, é bom É muito bom É muito bom Eita, meu Deus do céu A Melissa tá aprovando o banho hoje, hein? Meu Deus do céu É que a maré tá subindo, Marcinha Aí cada vez mais aqui vai ficar mais fundo Olha lá, se vem uma alta alta aí, ó Levanta-se, vem Segura, segura a onda, Melissa É isso aí, rapaziada Primeiras impressões aqui da Melissa Na praia Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele likeão Deixa aquele likeão Deixa aquele seu comentário Likes e comentários São sempre bem-vindos aqui Para o nosso canal Tamo junto Até a próxima E Fui, galera Acompanhe a continuação Dessa série de vídeos Aqui no litoral do Piauí Tamo junto Valeu É nóis Fui Fui